Tem 22, processo 48.500.4790.2657, recurso administrativo interposto pela empresa Energix Projetos para Criação de Usinas Hidroelétricas Limitada, em face do despacho 4.849 de 2011, emitido pela SGH, que devolveu os estudos de inventário hidroelétrico do Rio Engano, sob bacia 73, na cidade de Santa Catarina, bem como revogou o despacho 2.842 de 2009, que anuiu com os estudos e revogou o despacho 1.452 de 2006, que efetivou como ativo o registro para a elaboração dos referidos estudos. Diretor relator, doutor Romeu Dono Sétio Fino. Em 28 de agosto de 2006, a Energix protocolou na ANEL solicitação de registro ativo para a elaboração dos estudos de inventário hidroelétrico do Rio Engano. Em 30 de novembro de 2006, o registro foi efetivado como ativo. Em 7 de novembro de 2007, a Energix solicitou prorogação do prazo de entrega dos estudos de inventário em tela. O prazo solicitado foi concedido. Em 30 de julho de 2008, a empresa protocolou o relatório final dos estudos para fins de aceite técnico. Os referidos estudos foram analisados e aceitos pela Superintendência de Gestão dos Estudos Hidroenergéticos. Em 15 de dezembro de 2011, a SGH decidiu devolver os estudos de inventário do Rio Engano por ausência de conteúdo técnico mínimo para a caracterização da potencialidade hidroenergética. Na mesma decisão, revogou o despacho que anuiu com aceite os estudos e o que efetivou como ativo o seu registro. Em 18 de janeiro de 2012, inconformada com a decisão da SGH, a Energix interpôs o recurso administrativo com o pedido de efeito expressivo. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que deveria ser concedido um prazo para a readequação dos trabalhos como conceptário lógico do sistema definido pela Resolução Normativa 393 de 1998. Também alegou que há impossibilidade jurídica em se devolver os estudos e revogar-se os despachos que anuíram com o aceite e o tornaram ativo por falta de previsão legal. Alega também que há inobservância do princípio da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica por conferir consequências jurídicas distintas a situações semelhantes. Nesse sentido, requer a revogação do despacho da SGH 4.849-2011 e determinação do novo prazo para a representação dos estudos. Em 11 de abril de 2012, a SGH ratificou a decisão anteriormente proferida no despacho recorrido e encaminhou os autos ao diretor-geral para avaliação da solicitação de efeito expressivo. Em 17 de maio de 2012, foi concedido o efeito expressivo ao recurso, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A SGH, ao proceder a análise do estudo de inventário apresentado pela Energix, concluiu pela ausência de conteúdo técnico mínimo para caracterização da potencialidade hidroenergética do Rio Engano, considerando as pendências quanto aos estudos hidrológicos, estudos de partição de queda, estudos de custos e impactos ambientais. Preliminarmente, impende esclarecer que o recurso interposto pela empresa não se insurge contra a análise técnica realizada pela SGH, ou ainda não questiona o mérito dessa análise. Ou seja, aceita que o estudo apresentado requer complementação para que atenda à finalidade última da etapa de inventário hidroelétrico, qual seja a determinação do aproveitamento ótimo do curso d'água. Assim, a irresignação do recorrente tem por objetivo a forma de aplicação do procedimento estabelecido na Resolução Normativa 39398 ao caso em exame. Entende o recorrente que deveria ter sido devolvido um prazo para a representação dos referidos estudos nos termos do artigo 14 dessa resolução. Afirma ainda que a devolução do estudo com a consequente revogação do despacho de registro e aceite caracteriza uma penalidade não prevista na norma em comento. De plano, podemos afastar o argumento de que a devolução dos estudos, bem assim, a revogação dos despachos de registro e aceite, tem natureza de penalidade. Ora, é consabido que só há que se falar em pena quando há inobservância ilícita de preceito normativo ou legal. Não é o que se depreende dos autos. De fato, a análise da área técnica da ANEL não concluiu, nem poderia fazê-lo, pela ilicitude do estudo apresentado, mas apenas por uma insuficiência para gerar os efeitos pretendidos. Assim, não há que se falar em penalidade, mas apenas na ausência de requisito de procedibilidade. Já a revogação dos despachos de registro e de aceite são uma consequência lógica do sistema instituído pela Resolução Normativa 393, pois, ao contrário do que afirma a recorrente, tal sistema não foi concebido apenas para garantir a plena utilização dos potenciais hidráulicos disponíveis, mas também para assegurar que a obtenção deste aproveitamento ótimo se dê com observança da isonomia e eficiência no procedimento de escolha dos potenciais, garantindo competição justa, não apenas aos interessados em disputa, num dado processo, mas também àqueles interessados em potencial na sociedade que detém os mesmos direitos à livre iniciativa de competir na atividade que lhe aprouver. No que tange ao pedido de devolução de prazo para a reapresentação dos estudos, feitiado pela recorrente, não vislumbra o base legal para seu provimento e considero inoportuna a manutenção do registro ativo para um estudo com pendências técnicas substantivas, adotando integralmente neste ponto a argumentação expedida pela SGH. Por derradeiro, resta-nos afastar o argumento de que estariam desvirtuados os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica na decisão ora questionada. Considero o tratamento distinto a situações semelhantes, conforme o argumento da recorrente, isso porque o fundamento da não aprovação dos estudos apresentados consubstancia-se tão somente na qualidade técnica dos estudos apresentados, não considerando elementos estranhos a este processo. Este é o procedimento padrão da agência e não foi diferente nos paradigmas trazidos à colocação pelo recorrente. A colação pelo recorrente. Ademais, impende afirmar que a inativação do registro e o não estabelecimento de um prazo para representação dos estudos não representam nova interpretação ao disposto no artigo 15 da resolução em análise. Tampouco altera os efeitos do que já vinha sendo adotado para casos semelhantes, ou seja, não houve inovação quanto à abertura do eixo entre os casos paradigmas e os casos ora recorrente. Faço o dispositivo do exposto e do que consta do processo. Faço o voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Energix, projetos para a criação de usinas hidroelétricas limitadas, em face do despacho 4849-2011, que devolveu os estudos de inventário hidroelétrico do Rio Engano, sob a cria 73, no estado de Santa Catarina, bem como revogou o despacho 2842-2009, que anuiu com os estudos, e revogou também o despacho 1452-2006, que efetivou como ativo o registro para a elaboração dos estudos, dos referidos estudos. É o voto. Ok, discussão? Só registrar, senhores diretores, acompanho aqui o voto do diretor Romeu, só no que diz respeito à revogação do registro, tem um entendimento, vai levar mesmo à conclusão, mas para uma outra motivação. Eu acho que o registro é a informação que o empreendedor quer desenvolver o estudo de inventário daquele curso d'Avo. Para isso, ele tem que mandar algumas informações. Atendido esse passo, o seguinte é encaminhar o projeto para aceite. Se o projeto não é digno de aceite, ele não macula o registro. Questiono o que foi maculado o registro, acho que não é pertinente revogar o registro. Mas, no caso que o Romil relata, e similar ao que eu trago no próximo item da pauta, tem uma particularidade. Em 9 de dezembro de 2008, alteramos o regime jurídico com a edição da resolução normativa 343. Então, aqueles registros efetivados após essa data, a partir do dia 10 de dezembro de 2008, o empreendedor tem a garantia que se desenvolveu o inventário de poder explorar 40% do potencial. Tanto no caso que ele relatar, como nesse caso aqui que o doutor Romil relata, o registro é de 2006. Então, ele não pode se valer dos 40%. Então, acho que é justo aqui se revogar o registro, e caso ele tenha interesse em continuar desenvolvendo o estudo de inventário do Rio Engano, ele pode formular novo registro e se valer desse novo, desse benefício, dessa segurança que traz, tendo em vista que ele que vai fazer o investimento para desenvolver o estudo de inventário, dessa segurança de ter 40% de previsibilidade para explorar o potencial identificado no estudo de inventário. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Quando ator, o doutor decidiu conhecer e negar o provimento do recurso administrativo e ter posto pela empresa Energix projetos para a criação de usinas hidrelétricas limitadas em face do despacho 4849 de 2011, que devolveu os estudos de inventário do hidrelétrico do Rio Engano, sobre o base 73, no estado de Santa Catarina, como revogou os despachos, os despachos 2842 e 1452, que anuíram e efetivou como ativo o registro para elaboração dos referentes estudos.